Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo aí de localizações diárias dos eventos dos traficantes, ganvan e baú do naufrágio para você pegar o traje da fronteira, mano. Estou gravando esse vídeo dia 11 de julho de 2023, as localizações, vamos começar já aqui com as localizações diárias do evento dos traficantes, já estou aqui bem próximo aqui do primeiro traficante, já vou mostrar aqui para vocês onde é que ele está, ele está aqui entrando aqui atrás dessa garagem, você vem aqui ó, está aqui ó, esse aqui é o primeiro traficante, primeiro, tá? Na data de hoje, e eu vou estar abrindo o mapa e mostrando a localização como sempre, né? Eu faço aqui ó, para você localizar esse primeiro, é só você vir aqui nessa loja aqui de tatuagem, no estúdio tatuagem número 5, que ele já vai estar spawnando no seu mapa, tá? Esse aqui é o primeiro traficante da data de hoje, beleza? E já vamos aí para o segundo traficante aí, e claro galera, compensa sim você vender, tá? Os seus produtos para ele, porque a venda dele, ele sempre paga um pouquinho melhor do que se você vender os esquemas direto lá, tá? Então já vamos aí para o segundo localização na data de hoje, dia 11 de julho de 2023, e bora! E a segunda localização galera, do evento dos traficantes, está aqui ó, próximo a esse posto de gasolina aqui, já vou estar abrindo o mapa aqui e mostrando para vocês, ele está bem aqui na minha frente, isso aqui está bem fácil de você localizar, tá? Esse carinha, esse carinha que está ali ó, tá bem fácil, fácil mesmo de localizar, esse aqui é o segundo evento de hoje, tá? Do evento dos traficantes, deixa eu abrir aqui o mapa para mostrar para vocês, ele está localizado aqui das montanhas da Tavinhã, beleza? Só você chegar aqui, ó, que você vai estar encontrando ele bem aqui, tá? Aperta aqui dessa loja de conveniência aqui da loja número 4, você vai estar encontrando ele aqui, beleza? E o terceiro traficante galera, está localizado aqui no deserto de Gran Senhora, tá? Na rota 68, mais precisamente, só você vir aqui, ele está aqui nessa casa aqui, atrás dessa casa, vou estar quebrando aqui, vou estar aí para falar com ele, não é esse carinha que está aqui na frente, ele fica ali atrás, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, você vem aqui atrás da casa, ele vai estar aqui atrás dessa casa aqui ó, escondidinho bem aqui ó, aqui ele aqui ó, esse aqui é o terceiro traficante que você vai estar encontrando hoje, deixa eu abrir aqui no mapa, mostrar para vocês, como eu disse no deserto de Gran Senhora, próximo aqui a pista do travel, só você vir reto, você vai estar encontrando ele aqui, ou você pode também se basear também por essa sede de motoclube que tem bem aqui também, que você vai encontrar facinho ele ó, só você ver aqui onde que está. Recapitulando as localizações, como eu falei, a primeira localização está bem aqui, próximo a essa loja de tatuagem, a segunda localização está aqui no posto de gasolina, bem aqui, e o terceiro está aqui, beleza? Então está fácil aí, na data de hoje, dia 11 de fevereiro, lembrando que a localização muda todos os dias, e agora vamos para a localização da Ganvan, e mais uma ressalva galera, a Ganvan, caso você chegar na localização e ela não estiver lá, você troca de sessão, se afasta do local, troca de sessão, que ela vai spawnar no local, Beleza? Então é isso, bora lá para a localização agora da Ganvan aí, na data de hoje. E a Ganvan na data de hoje, galera, está aqui no cemitério de aviões, tá? Se você vir aqui no deserto aqui também, está aqui próximo, está tudo próximo mano hoje, aqui no deserto de Gran Senhora também, aqui nesse deserto aqui, nesse cemitério de aviões, né? Aqui nesses aviões, só você chegar aqui ó, passa por aqui, opa, errei o caminho mano, pera aí, é do outro lado ó, vai passar por aqui? Acho que dá, ó, você vem aqui, entra aqui nesses aviões, você vai vir aqui nesse galpão aqui ó, aqui na frente, ela está localizada aqui ó, ali está a Ganvan na data de hoje, beleza? Lembrando que as armas da Ganvan também, elas mudam, está semanalmente, toda quinta-feira elas alteram, e na data de hoje mano, que eu estou gravando esse vídeo, as armas que estão disponíveis, é machete, submetrador de combate, fuzil de precisão, pistola de combate, fuzil pesado, rifle de precisão pesado, soco inglês e SMG tática, beleza? Então essas são as armas que estão aqui na Ganvan, para a data de hoje, deixa aquele likezão para fortalecer, e bora agora para a última localização do baú do naufrágio, para você que está tentando pegar aí, o traje do baú da fronteira, bora lá! E a localização galera, do baú do naufrágio, hoje não está numa localização muito fácil, está aqui nessa ilha aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu já estou escutando já o barulhozinho dele, tá? Ele está bem aqui nessa ilha, então de qualquer forma você vai ter que passar por essa montanha aqui, até chegar aqui, atravessar aqui a nado, né? O de barco, não sei, o de opresso, de helicóptero, e ele vai estar localizado aqui, bem aqui nesse canto aqui, tá? Onde que eu estou aqui já, bem ali, é onde ele vai estar localizado, está vendo ali já o barco ali quebrado, e ele aqui mano, vai estar dentro da água, provavelmente, você vai ter que vir aqui e procurar ele aqui, está aqui na água aqui, beleza? E aí você vai estar coletando ele, lembrando que é 25 mil por cada baú diário, né? E mais o desbloqueio da roupa do traje da fronteira, tá? Caso você já tenha pego em sete dias, você vai estar desbloqueando esse traje aqui, que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui, se eu tenho ele aqui salvo, não, não tenho ele salvo, mano. Mas você vai estar desbloqueando... Cadê, mano? É, não tenho ele salvo não, mano. É o traje do baú da fronteira, apareceu ali embaixo, mas você só desbloquear aí que você vai ver aí. Ou talvez eu coloque na edição aí a foto dele aí. Bem galera, então esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão para fortalecer, compartilhe esse vídeo, tamo junto, é nóis, valeu, fui!